Oi, meu nome é Tom e hoje falaremos sobre cabelo. Alguns anos atrás você não via muito jovem, muito homem assim com cabelo comprido. Você só tinha duas categorias, você tinha aqueles metaleiros de plantão e você tinha a galera mais hippie. Hoje você encontra diversos tipos de homem com cabelo comprido. Se você não tem o cabelo comprido, não se preocupe, esse vídeo também é pra você, porque a gente vai ensinar a mexer com alguns produtos ou até o que você pode fazer com a sua barba, com o seu cabelo, você vai ver, presta atenção. Separamos algumas opções de coisas que você pode usar no seu cabelinho, coisas que você pode encontrar em algum lugar pra comprar e adequar na sua vida. A primeira opção que eu vou falar é sobre esse produto chamado Água do Mar. Se você tá procurando um produto pra deixar o seu cabelo meio estilo praiano, aquele cabelo que você fala assim, hum, essa pessoa acabou de sair da praia, esse é o produto. Esse produto você consegue definir o seu cabelo com um visual mais, sabe aquele visual mais despojado? Aquele visual que você olha e você não tem uma definição se ele tá penteado demais ou ele tá bagunçado demais? Esse produtinho, eu vou ensinar como passa. A dica principal de passar esse produto é você nunca espirrar ele muito perto da sua raiz. Você acabou de sair do banho, você não sabe se você prende o cabelo, se você deixa o seu cabelo solto, eu tô indeciso, que penteado que eu faço no meu cabelo, meu Deus do céu? Passar com o outro mar. Você pega ele, vai dando umas espirradas, vai dando uma massageada no seu cabelo. Esse produto não é muito indicado pra você passar e pentear o seu cabelo, ou passar e fazer uma escova por cima. Não, não é essa a ideia. A ideia é, você vai usar ele com uma mão e com a outra mão você vai definir o penteado do seu cabelo. Que é, espirrou, fez massagem. Espirrou, fez massagem. Pronto, seu cabelo, dá uma bagunçada assim. Pronto, não tô com o cara que sai da praia? Não tô com o cara que eu acabei de sair da praia? Tô com o cara que sai da praia. A segunda opção é esse óleo de argã e também alguns outros óleos que você pode encontrar. Pra você que tem o cabelo um pouco seco, cabelo um pouco ressecado, você vai passar pequenas quantidades na palma da sua mão, dando uma leve maciadinha assim e passa nas pontas do seu cabelo. Qualquer óleo que você passar no seu cabelo, você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a intenção é, pequenas gotas na palma da sua mão, tipo isso daqui. Pegou o seu olhinho, dá uma leve tchuteadinha assim, ó, na palma da sua mão. Deu uma esfregada, você vai passar nas pontas do seu cabelo. Isso vai ajudar o seu cabelo a não ficar tão quebradiço, tão ressecado. Uma coisa que você tem que evitar de fazer é tentar passar qualquer tipo de óleo perto da raiz do seu cabelo. Isso vai deixar o seu cabelo completamente o oposto do que você deseja. Falamos sobre água do mar, falamos sobre o olhinho, agora a gente vai pra última opção, que é a mais desejada da galera, que é pomada. Você usa pomada? Não usa pomada? Vou te dar algumas opções pra você começar a usar pomada. Algumas dicas da pomada. Você nunca vai passar ela em grande quantidade no seu cabelo. Você consegue definir algumas opções dentro do seu corte de cabelo. Você não precisa ter o cabelo X pra usar a pomada. Não, você pode usar a pomada. Você quer um topetinho? Usa pomada. Você quer fazer uma gracinha? Usa pomada. Você tem um cabelo muito comprido e não quer usar pomada? Você usa na barba. Olha aí a diferença. Por que você pode usar a pomada também na barba? Às vezes quando você tá com a barba assim, você não tem aquele fiozinho assim que dá uma despontada, aquele fiozinho meio rebelde. Você arrumou a barba, tá bonitinho e de repente faz um fiozinho assim. A pomada vai te ajudar a fixar o desenho da sua barba, seja ela muito grande, seja ela pequenininha, seja ela... Você tá começando a deixar crescer. Ela não vai deixar aqueles fiozinhos soltos. Isso também serve pra quem tem cabelo comprido. Às vezes você tem um cabelinho meio rebelde, um cabelinho meio... Sei lá, você fez um penteado, você fez um coque e tem uns fiozinhos que você quer diminuir, você pega um pra pomada, você vai fazer assim ó, a dica. Você vai pegar a ponta do seu dedo e vai dar uma esfregadinha na pomada assim ó, de leve. Tá vendo? Pegou aqui detalhinho assim. De leve. Esse pouquinho de pomada você pega, sempre passa na palma da sua mão e dá uma esfregada. Você deu uma esfregadinha assim, às vezes a pomada, dependendo da textura dela, é um pouquinho dura. Você nunca vai pegar e vai tacar assim ó, no meio da sua testa pra cima, já enfiando na raiz do seu cabelo. Não, não é essa a intenção. Lembra, a pomada é pra modelar. No caso aqui eu vou passar na barba porque eu já passei muito produto no meu cabelo. Presta atenção. Passei, eu acabei de passar nas mãos, você vai pegar e você vai simplesmente dando uma modelada. Se você tiver um espelhinho é bom. Tipo, se você não tiver espelhinho, você só vai modelando e torce pra ficar bonito. Pronto. Aí, tem algum fiozinho solto? Não tem nenhum fiozinho solto, sabe por quê? Porque pomada é milagre, pomada é uma coisa que você precisa ter na sua vida. Se você não tem pomada, vá e compre uma pomada. Essa é a dica. Nesse vídeo a gente ensinou a fazer algumas coisas com cabelo. Nesse vídeo a gente também ensinou do que você tem que passar no seu cabelo pra deixar o cabelo bem legal, deixar o cabelo bem estiloso. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, alguma sugestão, deixa aí nos comentários que a gente vai trocar uma ideia e a gente vai se responder. Também não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, ativa o sininho que a gente se vê em breve. Oi, meu nome é Tom e tchau.